Segundo o Comandante Polícia Municipal de Dili, Superintendente e Assistente Euclides Belo, Hato Olia Hirakne, Ihaniak Narfaten, Caicoli Dili, relaciona o processo de pagamento para cada uma cãe e o território larantoma, nebetuir o calendário do Ministério Solidariedade Social na Inclusão, seja o pagamento, a rua e a lorância fulana. Mª. Segurança imediata, Próxima ou Afastada. A gente tem que pegar toda a segurança que a gente utiliza para pegar a segurança. A gente tem que pegar a segurança reserva, que sempre foi o apoio. Hoje são relevantes para o vírus. A gente tem que pegar a segurança reserva, sempre foi o apoio. E a segurança, o apoio indiretamente da instituição de defesa, a coordenação. A gente tem que pegar a segurança para o montante monetário, que é a segurança reserva, 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 que é a segurança reserva. Euclides Mons, Rousseau para beneficiar o Sira, ato cumpre na fatim regras. Nebefosai Rousseau Organização Saúde Mundial no Ministério Saúde, quando há distanciamento social no físico. Usa máscara no face limã. Rousseau para beneficiar o Sira, mas sem família, ocupada do Sira e 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 do Sira. E depois, sem família ocupada do Sira e do Sira e do Sira e do Sira, que é a família, que representa a família, mas a família é feia, que é feia, mas a família é feia, mas a família é feia, para justificar que a família representa a família. O Sira e do Sira e do Sira e do Sira, que é a idade mínima de 18 anos, para representar a família para a família. Durou a observação de Emen e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste, oficial polícia Sira e do Sira foi assistência máximo e a processo de distribuição ao Sira e do 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 Sira.